Essa contratação é um marco na ida definitiva da administração pública federal para a computação em nuvem. Na contratação anterior, vários órgãos ainda estavam receosos, era uma primeira experiência, mas o que a gente acompanha no mercado nesses últimos anos é que a nuvem se consolidou, hoje é adotada mundialmente no setor público, no setor privado, e os números dessa contratação reforçam isso. Já tivemos o dobro de órgãos de largada, de 26 passamos para 52, de um contrato que se situava na casa de 30 milhões por ano, a gente já projetou, dado o volume maior envolvido aqui, uma contratação estimada inicialmente em 370 milhões de reais, mas que, fruto de um processo amplamente competitivo, nos redundou numa economia de 82% em relação ao preço original, chegando numa proposta vencedora aí na casa de 66 milhões de reais por ano. Isso sem falar na possibilidade de adesão, que certamente virá ao longo da vigência da ata. Então, acho que os números falam por si só e reforçam como a administração pública enxergou o potencial dessa tecnologia para suportar a transformação digital em curso no governo. O fato, a experiência do primeiro, enfim, esse prazo maior, porque o contrato já larga de 24 meses ao contrário do primeiro, e pode chegar, até onde eu entendi, a 60 meses. E isso, o que vocês entenderam que era melhor esse período maior, enfim, de que maneira o aprendizado indicou essa diferença? Nas diversas contratações que a central faz, a gente tem adotado, nos últimos tempos, um prazo maior do que os 12 meses, que até então eram padrão na administração pública. A gente entende que isso traz uma segurança maior para o fornecedor, porque ele pode ser mais arrojado no seu lance na licitação, porque ele tem uma expectativa de fluxo de caixa por um tempo maior para cobrir ali aquela proposta. E acho que vai na linha do que a própria nova lei de licitações coloca também, que ela já alargou os prazos, para que a administração construa relacionamentos mais duradouros com seus fornecedores. É claro que isso precisa ser avaliado tecnicamente a cada serviço ou produto que é contratado, mas não é uma exclusividade dessa contratação. e a gente tem tido experiências interessantes, boas respostas no mercado, quando a gente alarga esse prazo como foi agora. Eu acho que essa é uma tecnologia que está sendo disruptiva e ela está se reinventando a cada momento, entre os próprios provedores de solução, a competição é ferrenha a nível mundial. Você vê que os fornecedores, pela própria exigência nossa, os brokers tiveram que buscar mais de um provedor, e acho que os provedores disputaram entre eles para serem parceiros dos brokers nessa licitação e com certeza fizeram negociações muito agressivas, arrojadas entre si para poder ganhar. E eu acho que a gente fica tranquilo quando a gente vê uma licitação que teve uma redução, quarto colocado, também deram lances dessa mesma magnitude ali, com pequenas diferenças entre si. Seria de se estranhar se a disputa estivesse se dando num patamar e aí vem um fornecedor e joga lá embaixo. Mas não foi o caso, foi um processo extremamente competitivo em que eles foram ali disputando até o final a preços muito próximos e certamente apostando no potencial que esse serviço tem, já contando com as possíveis adesões à área de registro de preço e se consolidarem aí num mercado que cresce cada vez mais. Nessa questão das adesões, tendo em vista que a Secretaria tem buscado uma gestão antecipada ou na verdade um planejamento antecipado de contratações, já é possível ter alguma sinalização de que essa ata poderá se alargar para além dos 52 que estão na partida? Ainda é muito cedo para saber isso? Como é que vocês imaginam que essa dinâmica se dará a partir dos contratos? Enfim, eu imagino que agora cada órgão contrata separadamente, né? Isso, essa é uma licitação em que a gente gerencia a ata, mas os contratos são feitos individualmente por cada um dos órgãos. A gente procura atrair todo mundo para participar já de início da licitação. Isso é melhor para todo mundo, é melhor para o órgão porque ele tem a garantia que vai ser atendido, é melhor para nós, porque quanto maior a demanda agregada que nós conseguimos, melhora a negociação aí na licitação e é melhor para o fornecedor também porque ele já tem uma previsibilidade maior dos contratos que ele vai ter, né? Quando a gente chega agora nessa fase de gestão da ata e aí eu passo para a Lara completar na sequência, primeiro a gente tem que obviamente garantir aqueles que são partícipes originais da ata, né? Esses têm o direito já garantido de firmarem os seus contratos. Quando a gente está falando de um outro órgão que não está entre esses 52 e que eventualmente queira aderir, a gente tem que lembrar que precisa ter anuência não apenas da nossa, da central de compras da secretaria de gestão enquanto gestora da ata, mas também do fornecedor, né? O fornecedor tem essa discricionalidade pela legislação de recusar algum cliente e ele não precisa nem justificar porque eventualmente vai recusar. E a gente tem também a possibilidade de que aqueles que são partícipes, eles queiram crescer o seu volume, além daquilo que eles entraram na licitação em função das próprias necessidades que podem evoluir. Então, toda essa gestão que a equipe da Lara passa a fazer a partir de agora. A gente já tem feito acompanhamento do PGC e a gente faz essa extração. O que acontece? Os órgãos colocam dentro do PGC tanto aquilo que eles vão fazer de contrato novo como as prorrogações. Então, qual é o timing de atuação da central? Primeiro, obviamente, cuidar da implantação dos contratos dos partícipes. Uma vez implantados os partícipes, a gente vai nos órgãos que fariam as suas prorrogações para que a gente, junto com eles, defina e ajude nesse planejamento a saber o que é mais vantajoso para o órgão. Se é que ele faça realmente a prorrogação do contrato que ele já tem ou se é fazer uma contratação nova. Em sendo uma contratação nova, a prioridade, óbvio, é a adesão da nossa ata. Por quê? Por várias razões. O principal delas é o valor que ficou infinitamente mais baixo do que o valor de mercado. E aí, para isso, a gente depende, obviamente, do aceite do fornecedor. Porque a adesão tardia, ela depende do fornecedor concordar. Mas é isso. A gente faz esse acompanhamento. A gente faz essa extração de dados e faz o acompanhamento próximo. E esse acompanhamento é feito pela central e pelo TransformaGov, que é um dos serviços que o TransformaGov faz. Os gestores levam para os estados e para os órgãos que eles entram em contato quais são os serviços que são ofertados pela Secretaria de Gestão. E a contratação de nuvem passa a entrar nesse portfólio, uma vez que a ata esteja assinada. Certo, Jack? Deixa eu acrescentar um ponto aqui, Rui. Como você bem falou, nós estamos num momento agora em que os órgãos ainda estão fechando o seu plano de contratações anual para 2022. E ele tem, naturalmente, os momentos de revisão até se chegar no orçamento do ano que vem. Mas o que acontece na contratação desse tipo, é possível acontecer, que, por exemplo, o órgão tem uma necessidade interna de prestar infraestrutura para suportar uma aplicação, uma plataforma tecnológica. E, por exemplo, por hipótese, ele pode, nos seus estudos preliminares, ter concluído, antes da licitação nossa, de que seria mais interessante investir numa infraestrutura própria. Mas, como a Lara falou, no momento que agora ele vê o preço absurdamente vantajoso que a gente conseguiu, os números mudam. E ele pode revisitar o estudo dele e até alguma coisa que estava sinalizada ali no PGC até então como contratação de infraestrutura própria pode migrar para uma contratação de nuvem por meio de uma adesão à nossa ata. Eu queria, então, voltar àquele ponto um pouco mais para entender a mecânica da coisa e começar entendendo essa coisa da diferença de uma nuvem para uma multinuvem. Essa gestão, vai lá, temos 52 órgãos. Do que foi possível ver da documentação que a empresa vencedora apresentou, ela colocou três nuvens lá na proposta dela. Aí eu queria entender como é que isso funciona? Quem é que escolhe a hora que um serviço é de uma da nuvem, da outra da nuvem e tal? O broker, a empresa que é integradora, é que vai decidir, ah, essa demanda eu vou encaminhar para lá ou para cá? Ou o órgão tem que indicar, eu vou comprar assim assado? E como é que ele consegue fazer isso? Posso responder essa? Então, o que acontece? Essa é a importância do trabalho da central na hora da implantação do serviço, tá? A gente faz, junto com o órgão que vai assinar o contrato, um documento chamado Plano Inicial de Contratação. Nesse Plano Inicial de Contratação, é onde a gente faz o diagnóstico, junto com a área de TI do órgão que vai implementar. Dentro desse documento, ele já faz essa sinalização. A empresa não tem ingerência sobre, ah, eu quero que você use a nuvem A, porque para mim a nuvem A é mais barata. Não. Ela ofertou as três hospedagens, então o órgão escolhe. E aí, conforme o tipo de serviço que ele vai utilizar, ele pode dizer, para o serviço A, eu quero a nuvem B, para o serviço C, eu quero a nuvem X. Então, ele já sinaliza isso no plano, no plano inicial de implantação. Então, a gente já faz essa sinalização, tá? Esse plano inicial, ele pode ser revisitado a critério do órgão. Se ele achar, por exemplo, que ele quer trocar, a nuvem não está atendendo, o restart dela está mais lento do que ele imaginava, enfim, ele pode fazer uma alteração depois, mas isso é definido na implantação do contrato. Mas, para fazer isso, o que ele tem lá, por exemplo, o órgão vai ter uma tabela de preços de cada um, se ele for por uma ou por outra, qual é o mesmo preço? Como é que, então... Preferência. A TI de cada órgão vai poder dizer, olha, eu quero isso daqui, ou isso daqui, por alguma preferência técnica, enfim, de algum modelo, que eles dizem que é isso aqui. Porque, é importante você dizer, o preço está combinado, tanto faria no valor, é isso. Isso. E ele já definiu, inclusive, qual é o redundante. Por exemplo, a gente faz a ordem, por que o multinuvem? Porque você pode precisar e, de repente, aquela nuvem, naquele momento, não está disponível, e aí você já utiliza o redundante. Então, ele tem que ofertar no mínimo duas, ele ofertou três, e aí, com base nisso, o órgão define a sua ordem de prioridade de utilização das nuvens, no plano inicial, que pode ser revisitado posteriormente. E aí, nessa questão, eu me lembro lá que tinha no edital, multinuvem, sendo que, pelo menos um fornecedor tem que ter dois datacenters aqui, outro tem que ter datacenter e tal. Então, necessariamente, os dados estarão sempre no Brasil, por conta desse desenho? Existem possibilidades de não? Como é isso? De novo, aí o órgão é o que vai fazer. Isso depende muito da maturidade do órgão. Tem órgão que nem está na nuvem. A gente tem órgão, por exemplo, partícipe, que nem sequer tem nuvem. Então, para ele, de repente, fazer uma migração para uma nuvem que não está no Brasil, é complicado. Tem órgão, por exemplo, que, por questões técnicas internas, o Comitê Gestor de Tecnologia da Informação proíbe a utilização de nuvem estrangeira. Então, ele só vai fazer opção por nuvem no Brasil. Então, isso realmente era a implantação de órgão a órgão. Cada um tem uma regra diferenciada. E essa decisão também é influenciada pelo tipo de dado que vai ser colocado na nuvem. Naturalmente, tem dados que são mais sensíveis e tem dados que é indiferente onde vai estar a localização dele. E aí, é claro, é o órgão que faz esse juízo, como a Lara falou. Então, nesse sentido, quando o edital prevê que necessariamente tem que ter algum data center no Brasil, ou mais de um, é porque, em algum momento, alguns dados necessariamente tem que estar lá. Mas isso não quer dizer que é tudo. E aí... Isso. E aí, isso é uma opção que será do órgão, que vocês estão me dizendo, e não necessariamente porque o fornecedor de nuvem entende que, não, isso aqui é melhor eu botar lá ou aqui. Entendi correto? É por aí? Entendeu, é isso mesmo. E uma coisa importante, que justamente, porque tem órgão que não tem maturidade, tem órgão partícipe que não tem maturidade em contratação de nuvem, dentro desse contrato existe, inclusive, treinamento e aconselhamento. A gente tem o broker lá dentro. Então, ele pode fazer, ele pode demandar esse serviço e que este desenho seja feito em conjunto. Ele pode falar, ó, eu não tenho experiência nisso aqui, então, quero que venha, quero que eu faça uma análise dos meus dados, quero que me diga o que daqui é sensível, não pode ficar fora, o que daqui tem que ficar necessariamente numa nuvem brasileira, tem que ficar num ambiente restrito. Então, esse desenho, ele vai ser feito caso a caso e ele pode ser feito em conjunto e utilizando a expertise técnica da própria empresa. Isso está previsto dentro da ATA, se é um dos itens da ATA, inclusive. Bom, chegamos à fase da, passamos a habilitação, homologação, qual é o caminho agora, eu sei que esses processos, em geral, têm seus ritos naturais e seus tempos naturais, qual é a expectativa que temos dos órgãos da central de compras para efetivamente começarmos as contratações com base nessa ATA? Então, na próxima semana a gente já está com a ATA assinada, a gente vai convocar, eu mandei hoje para o SIASG, então o prazo vai para a minha coordenação de ATAs e contratos, então ela vai fazer a convocação da Xtreme para assinar ATA, então na próxima semana ATA assinada. Isso significa que na segunda quinzena de maio a gente já deve começar a implantação dos órgãos, porque a gente começa a disponibilizar para os órgãos a ATA e começa a monitorar a implantação, fazendo os planos iniciais com cada um. Então, segunda quinzena a nossa expectativa é de início de execução. Não tem órgão que já está em nuvem que é simplesmente trocar o local de armazenagem e fazer a migração de dados é infinitamente mais fácil. Tem órgão que vai ser mais trabalhoso, tem órgão que não vai conseguir fazer a implantação sem que tenha o consultor que já está dentro da ATA, mas sem que tenha o consultor para fazer o diagnóstico e fazer uma sugestão de migração. Então, não tem uma fórmula certa e esse é o brilhantismo inclusive dessa contratação porque você dentro da mesma contratação você atende realidades diferentes, só que isso traz essa situação de você não conseguir dizer uma quantidade X de órgão vai só migrar, outra quantidade X vai acabar com o data center, outra quantidade X vai fazer isso, fazer aquilo. O que eu sei que, por exemplo, a gente tem órgãos que apesar de ter maturidade, apesar de ter uma área técnica de TI bem desenhada, ainda assim vai fazer uso do, e aí eu vou falar, essa eu sei porque é o meu órgão de origem, mas não precisa contar, que tem órgão que tem área técnica de TI bem estruturada, tem uma gerência grande de tecnologia da informação, mas quer usar esse serviço como se fosse não uma auditoria para achar alguma coisa errada, mas para olhar, para que seja feito um diagnóstico para dizer, a gente está no caminho certo, é isso aqui mesmo, meio que como se fosse para fazer uma validação ou até sugestões de melhoria, então a gente acredita que esse serviço vai ser utilizado de uma forma larga, tanto por quem não tem estrutura porque precisa, como por quem tem num sentido de dar um apoio, de dar uma validação ou até de aprimoramento de trabalho. Uma coisa que eu imagino que seja importante e que talvez seja um... E aí eu queria entender em que nível é o aprendizado disso, é como transitarmos de um contrato vigente, portanto, com dados que estão em alguma maneira numa nuvem ou serviços sendo fornecidos por uma nuvem para o outro. naturalmente a gente viu ali que por acaso o fornecedor atual também estará no novo broker. Isso faz diferença, não faz diferença, mas eu queria entender como é que funciona justamente essa transição entre um contrato e outro. Depende do contrato, depende do tempo que já tem de vigência contratual e se tem ou não tem cláusula de resilição. e, obviamente, o que o órgão vai analisar é o quanto eu pago atualmente e quanto custa a ata e vai fazer essa conta. Tem fatores econômicos, contratuais e tecnológicos para ser avaliados, não é, Rui? Contratualmente é o que a Lara falou, tem contrato que tem cláusula já prevendo uma rescisão antecipada, tem contrato que não tem e aí, portanto, vai ter que esperar o momento que seria da renovação do contrato, vamos dizer que seja em outubro, por hipótese, ele vai ter que aguardar chegar lá para migrar. Quando tem essa cláusula de rescisão antecipada, ele vai olhar a questão econômica, como a Lara estava falando e a gente vê aqui, pelo nosso ponto de vista, é muito mais vantajosa essa nova contratação por conta do processo competitivo que o outro. Do ponto de vista tecnológico, que foi, acho que, a tua preocupação inicial, acho que a característica de qualquer nuvem pública, uma delas, é essa possibilidade de migração a qualquer momento dos dados, de provisionamento e desprovisionamento. Então, acho que todo mundo que oferta esse serviço está preparado para isso, lida com isso, com seus clientes privados também o tempo todo, então, não deve haver grande complicação. Claro que tem que se fazer um plano cuidadoso, porque estamos falando aí de aplicações e dados que são essenciais para o funcionamento dos órgãos, mas é algo que já é do dia a dia desse tipo de fornecedor fazer esse desprovisionamento e provisionamento em uma outra nuvem. Tecnologicamente, todos têm que ter a capacidade para isso, inclusive, acho, me corrijo se eu estiver errado, imagino que essas coisas estejam até nas condições do edital disso ser de alguma maneira simples para quem vai contratar, não? Com certeza, sim, porque como qualquer contrato que a gente faz na administração pública, a gente sabe que ele vai ter um início e vai ter um fim, então, inclusive, a gente tem que prever esse cenário lá na frente quando essa contratação expirar e a gente vai ter que migrar para uma nova solução, possivelmente de uma nova contratação, então, essas questões de transição contratual, seja na entrada, seja na saída, é uma coisa que a gente sempre prevê no planejamento da nossa contratação. Nesse sentido, Cristiano, aquela primeira contratação, até por ser a primeira e houve talvez um envolvimento jurídico maior, vocês fizeram o procedimento em 2018, mas, efetivamente, essa implementação vai começar mesmo no ano passado, 2020, até onde eu entendo. Vocês acham que amadurecemos e esse processo será mais rápido agora? Acho que com certeza, quer completar lá? Eu também acho, acho que vai ser bem mais rápido, acho que vai ser mais rápida a implantação, principalmente dos órgãos que não têm, eu acho que os órgãos que não possuem a implantação é mais fácil e mais rápida e os que possuem vão passar por essa análise de como fazer, que momento fazer, mas, sim, acredito que a gente vai ter uma adesão mais rápida, sim. Todos os órgãos públicos estão passando por uma transformação digital, cada vez mais as coisas que a gente faz na administração, sejam os serviços prestados para a sociedade, sejam os nossos próprios processos internos de trabalho, eles são ancorados por sistemas informatizados. Para rodar esse sistema, a gente precisa ter uma infraestrutura, computadores, bancos de dados, e no momento que a gente toma a decisão de, ao invés de manter essa infraestrutura dentro das instalações do próprio órgão, contratar um fornecedor que vai poder operar isso remotamente, daí esse nome nuvem, porque a gente a priori não está preocupado se esses computadores, essas máquinas estão fisicamente aqui em Brasília, no prédio aqui do Ministério, ele pode estar em qualquer lugar do país ou eventualmente até do mundo, por isso esse nome que está na nuvem. Mas o que o órgão ganha é justamente ele está delegando para alguém mais especializado e que consegue fazer isso mais barato, essa gestão do parque computacional. Com isso, ele libera o orçamento porque fica mais barato do que manter a infraestrutura própria e libera mão de obra que não vai ter que ficar aqui dando manutenção e operação nesses equipamentos e vai poder trabalhar em atividades mais estratégicas como, por exemplo, a transformação digital dos serviços que são prestados à sociedade. Se eu puder complementar a gente tem além disso a gente tem o ganho de velocidade do acesso à informação você acessa a informação de uma forma mais ágil não só o usuário interno da administração pública como os dados que são públicos o usuário externo também vai conseguir acessar esses dados de uma forma mais fácil e uma outra característica que tem nessa contratação é que se houver uma tecnologia nova a gente consegue migrar para uma tecnologia nova sem um novo custo o que se eu tenho uma computação própria se eu investir por exemplo em armazenamento num CPD próprio eu não consigo simplesmente trocar isso sem gastar dinheiro novamente então a manutenção da tecnologia atualizada ela se torna mais barata nesse sentido falando nos CPDs próprios a estratégia digital prevê até um número de trocas de data center próprio por nuvem este edital já poderá cumprir esta meta ou seja a condição de cumprir esta se não me engano está desse tipo colocado lá trocar os data centers próprios por nuvem isso é com as condições que temos a partir dessa ata isso já é autorrealizável é realizável não autorrealizável porque requer um trabalho de cada um dos órgãos como a Lara falou que vai ter que fazer a sua análise o nosso papel aqui é viabilizar o cumprimento dessa meta ali colocada claro que o órgão vai fazer a análise de aspectos contratuais vigentes de aspectos econômicos envolvidos mas sem dúvida a ata é um viabilizador para que os órgãos caminhem em direção a essa meta foi um processo muito competitivo realmente 20 empresas foram brigar enfim a redução de preços do estimado para o que vai ser efetivamente contratado vocês chamaram atenção o Cristiano chamou atenção mais de 80% de queda e ainda assim como sempre é um contrato importante em valores importantes natural abriga houve 4 recursos do que nós vimos lá são as queixas que a gente está acostumado a ver em processos seletivos alguma surpresa alguma não ou é do jogo isso que vimos e temos imagino que sim porque foi aprovado mas insistiria aqui para termos expressamente que estamos tranquilos de quem ganhou tem condições de oferecer o que prometeu sim um aspecto importante em qualquer contratação especialmente quando a gente está falando em contratação de tecnologia são os requisitos de habilitação e aí verificar que o fornecedor que está ali oferecendo uma proposta ele está tecnicamente preparado para honrar aquela proposta que ele está entregando isso a gente verifica por meio de atestados de capacidade técnica que comprovam que ele já executou serviços semelhantes no passado em outras contratações e aí todos os licitantes apresentam seus atestados e é normal em qualquer processo o pregoeiro faz as chamadas diligências para verificar se aqueles atestados são de fato reais e comprovam e em nenhum nível compatível com as exigências que estão colocadas no presente edital nós mesmo já faríamos de qualquer forma essas diligências para ter essa segurança os questionamentos que vieram são naturais foram em cima desses atestados e a partir desses questionamentos e como eu falei como a gente já faria de qualquer forma nós fomos conversar tanto com os órgãos contratantes que emitiram esses atestados como também com o provedor de nuvem parceiro desse broker naquelas contratações cujos atestados foram apresentados e tanto contratante como provedor parceiro confirmaram as informações prestadas ali pela licitante então isso nos dá tranquilidade de que são informações fidedignas e que portanto qualificam para prestar um serviço semelhante para nós agora eu vi pelo menos seis dos grandes provedores de nuvens em parcerias com entre as 20 empresas que estão lá ou seja podemos acreditar que isso é sinal de que o Brasil é um mercado apetitoso e o governo brasileiro mais ainda para esse nicho de mercado para essa tecnologia enfim que leitura vocês fazem do não só do número grande de participantes como do que entendo muitos fornecedores aí com diferentes parceiras sem dúvida o Brasil é um mercado gigantesco interessa qualquer fornecedor ter uma presença importante aqui no nosso mercado e o governo está nesse processo de transformação digital acelerada tanto na área fim quanto na área meio então a licitação comprovou como que os grandes players internacionais todos eles enxergaram como uma contratação estratégica e entraram com os seus melhores esforços para poder ofertar esse serviço e só para complementar essa visão que a gente que o Cristiano colocou é importante porque esses players de mercado veem essa contratação como sendo a porta de entrada para a América Latina porque por mais que eles atuem com outras modalidades de contratação essa forma como a gente traz para essa atleta de preço é o primeiro governo da América Latina a implantar esse modal então isso é importante porque é o Brasil acompanhando o que acontece no mundo e trazendo para cá a tecnologia que já está acontecendo em outros lugares então qual é o pioneirismo que nós temos aqui neste tipo o que que faz essa contratação ser inovadora primeira multinúvem segundo a nuvem pública utilizada por governo e terceiro trazer o integrador trazer esse broker e com essa possibilidade de uma consultoria para fazer um diagnóstico do próprio órgão para que a gente permita que a nossa tecnologia esteja sempre dentro do que acontece no mundo para que a gente sempre esteja digitalmente atualizado e aí Obrigado.